Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e dessa vez estou novamente aqui com Jabuti, o mano Jabuti e dessa vez ele pediu uma revanche pessoal, sim pessoal, então dessa vez a gente vai gravar uma revanche e vamos ver se ele ganha no, como é que chama? Craft Fighters, esse bagulho aí mesmo, então vamos lá, Multiplayer, escolhe o seu jogador, eu vou escolher agora, eu vou escolher o Pygman, fiquei com vontade de escolher ele, nossa que da hora de diamante cara, eu vou te Creeper, tá ligado que o Creeper é da sorte mano, qual fase você quer? Eu quero a do, fala uma que a gente ainda não jogou, a de gelo e a do Nether, bora no Nether, vamos lá, beleza, melhor de 3, melhor de 3, beleza, demorou, opa, Run, 1, ready, goie Vai lá, agora sim eu tenho uma espada hein, toma voadora, meu Deus, caraca vem, bora, 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 o engaixa ali mano de furo que legal Pega aí o Creeper, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Nossa eu vou ser o Creeper mais rápido que eu, ai Toma, voadora na cabeça mano O Creeper fica falando sério Olha lá, olha lá. Esquilhinho, aquele esquilhinho. É, pode crer. Tá ligado? Sim, sim. Ah, bato, 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 bato. Muringada, muringada. Não para, Jesus. Ah, Manu, tô com muito pouco HP. Vixi, ó, tô me protegendo não, não tô mais. Caraca. Olha lá o totinho, ó. Deus do céu. Bate, bate. Vou morrer. Mano, o creeper é muito forte, ó. Ó, a Mawalker. Ai, 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 ai. Tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Olé! Tô com um de coração, gente. Ai, não! Eu vou agora de novo. Eu vou agora de novo. Caraca, velho. Isso caiu de novo. Eu só vou terminar com essa vão ganhar dele agora facinho, daí já acaba o vídeo. Tá tudo certo. Meu Deus, mano. Ó, eu vou pegar e vou, vou escolher o bicho bravo. Eu vou de aleatório. Eu vou de creeper agora, pode? Então vai 1, 2, 3 e apertei Ixi, porco creeper Travou? Travou? Aperte esse Escolhe outro Agora foi Uma pequena travadinha, mas tá tudo certo, tá tudo bem Beleza O gelo? Porque eu vou escorregar e tirar altas rasteiras Poxa, vei, agora é Que bonitinho, mano 1, 2, 3 e apertei Que da hora Aqui eu vou te dar uma voadora Isso aí dá de dois pênis, vei Nossa, o creeper vê muito o pilão, o caralho, só Ai, eu vou morrer, eu vou morrer Nossa, que legal ele fica 1, 2, 3 e apertei Poxa, porco é mó do mal, hein, vei Olha lá, olha lá Toma, voto na testa Caraca Toma, natra Para com isso, mano É o Spock que é bom, eu que sou ruim Toma, vai, 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 vai Foque, foque, Spock, Spock, Spock Não, não Eu sou muito ruim, cara Eu sou ruim, sou bem de bote Acabei, acabei, acabei Ganhei no canal do Jabuti, agora no meu Acabou o Jabuti pra você Não, sou melhor de três, vei Melhor de três, não tem como você ganhar Ah, mano Já ganhei duas E agora? Agora eu ganhei Tem alguma coisa a declarar a sua derrota? Eu fiquei triste Ficou triste? Fiquei triste, ficou credidoso Então é isso, pessoal Pra vocês deixarem o Jabuti feliz Dê um like aqui no vídeo Pra ajudar o meu Spock E se você ainda não assistiu Passa no canal do Jabuti Que lá tem a nossa primeira partilha de De Crafty Fighters Então é isso, pessoal Despede aí, Jabuti Pessoal Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Do Spock Eu fico feliz, mano Que você veio aqui na minha casa A gente gravou A gente se divertiu A gente jogou aqui A gente vai jogar ainda mais alguns jogos Aqui na minha casa, né? E o mais importante Comi panqueca Nossa, mano A panqueca Tira a panqueca pra mim Min, min, min Então é isso Então, muito obrigado por você ter assistido Um beijo Um abraço do Spock Fala tchau, amor Tchau Tchau Mais um Por favor Nossa Mano Ai, nossa Mano, você sentiu o gosto Olha o céu da boca Não sai Quando você mastiga Solta o caldinho